Olá pessoal, meus amigos do Facebook, eu estou hoje aqui com Daniel Pedro e a sua filhinha aqui. Pessoal, nós estamos aqui no Balneário de Atafona, onde está ocorrendo o 12º encontro de motociclistas de São João da Barra. Um evento maravilhoso. Meu amigo Daniel Pedro aqui, ele nos acompanha aí no canal Drone Livre. Você também pode nos acompanhar. Daniel é um parceirão nosso que está aqui em São João da Barra. Pessoal, fiquem com o show um pouquinho. Forte abraço. Olha o Daniel. Fala aí, Daniel. Estamos aqui nesse grande evento, convidando todos vocês. Esse evento aqui no Balneário, encontro de motociclistas. Não se esquece de gravar, de se inscrever aí no canal Drone Livre. Um abraço para cada um de vocês. Pessoal, forte abraço. Vamos continuar aqui com o evento. Um abraço. Boa noite a todos. Daniel, é isso, cara. A gente vai aí, não é possível fazer outra cara. Olha aqui. A gente vai aí, não é possível. A gente vai lá. A gente vai lá.